Música Boa tarde, meu nome é Leandro Eduardo, sou do curso Mecânica 0616 de Campo Grande. Nosso projeto é uma, como está vendo, uma persiana acionada por uma fotocélula. Nós pensamos no nosso projeto ajudar o pessoal da área hospitalar, o pessoal da área de repouso. Ao acionar a luz do dia, a fotocélula aciona e levanta a persiana. Ela levanta a persiana. Para não ter que tirar um enfermeiro só para levantar e abaixar a persiana do dia a dia. Ao escurecer, a mesma fotocélula faz a persiana abaixar. Ah, não quero, está a luz, eu não quero. A gente acionou um controle remoto também para a persiana. Caso você não queira, como está a fotocélula, você consegue acionar ela pelo controle. Nosso projeto, a gente tentou mostrar também que a mecânica nada você inventa, você consegue reaproveitar tudo. O sem fim é de porta de Kombi, que abre e fecha essas vans. O motor é de máquina de lavar, que a gente conseguiu quebrada. A única coisa que nós compramos foi a nossa persiana, a nossa fotocélula e a placa, que não poderia correr o risco de comprar a segunda mão. O nosso caixote aqui que está mostrando a persiana é feito com caixote de feira e estrado de cama, para a gente tentar economizar ao máximo. Em vez de a gente pintar, a tinta sairia a cara, a gente colocou TNT, que é R$ 5,00 o metro. O nosso projeto, a gente tentou mostrar muito que com pouco dinheiro você consegue fazer alguma coisa. Você não precisa ter dinheiro para tentar fazer alguma coisa para ajudar os outros. É a área hospitalar e tentar ajudar ao máximo quem está acamado em casa. Se eu não consigo levantar, a persiana consegue abrir a janela para você. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto